CIRANDA CIRANDA Era pouco e se acabou CIRANDA CIRANDA Vamos todos CIRANDA Vamos é Dona Maria Que está pronta pra casar Por isso Dona Maria Entre dentro dessa roda Diga um passo bem bonito Diga adeus e faça embora CIRANDA CIRANDA Vamos todos CIRANDA Vamos dar a meia volta Volte e meia vamos dar O aná que tu me desce Zera vidro e se quebrou O aná que tu me tinha Zera pouco e se acabou CIRANDA CIRANDA Vamos todos CIRANDA Vamos é Dona Maria Que está pronta pra casar Por isso Dona Maria Entre dentro dessa roda Diga um passo bem bonito Diga adeus e faça embora 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 Diga adeus e faça이트 Obrigado.